A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se Tchau. Tchau. Tomad, te havem si azi? Dosturinul. Da, dar eu am dustinat. Arată-ne la seraci astia, ca cum se da. Ce am făcut araziul bărta? Duh. Ai zis eu sau eu? Ai zis eu sau mi-ai gremis? Eu rei vezi răi. Ce-s te rei vezi prin tereza? Agora vamos fazer o que não vamos fazer agora? Agora, porque você está no palo de dinastica? Não tem um palo de dinastica a sua parte de cima do que estava ali. Não, agora vamos ficar. A minha casa. A minha casa. A minha casa está na Crosstic Games. Estou me empaixando. Desculpe, filha. Desprezi ontem. Desprezi ontem. Desculpe, desculpe. Retira da queita, papai. Retira da cruze, mãe. Chai dentro. Não. Chai dentro. Chai dentro. Chai dentro. Estou aqui? Estou na casa? Quais não tem? Legal. Estou aqui pra ele? Não é um boi. E aí? O que você acha? Astea! Olha lá! Olha lá! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.